Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Campanha Novembro Azul chama atenção sobre o câncer de próstata. Conheça mais sobre a febre chikungunya, os acidentes com embarcações nos rios da Amazônia. Pará ainda possui grande número de crianças e adolescentes trabalhando. Coretos, um patrimônio que mantém viva a história de Belém. E na entrevista de hoje vamos falar sobre diabetes e os cuidados necessários para controlar a doença. Hoje é quinta-feira, 13 de novembro e o Nazaré Notícias já está no ar. A edição de hoje começa falando da campanha Novembro Azul, o câncer de próstata. É um dos mais frequentes entre os homens. Estatísticas apontam que a cada seis homens, um é portador da doença. E para conscientizar sobre a prevenção, acontece em todo o Brasil a campanha Novembro Azul. Seu Carlos só fazia exames periódicos porque a empresa obrigava. Quando completou os 62 anos, lhe foi solicitado o PSA, o exame de sangue preventivo do câncer de próstata. O resultado deu alterado. O médico passou os exames e começou a fazer o tratamento. Quando foi constatado que eu estava com câncer, o médico aconselhou que eu fizesse a cirurgia. E tudo bem, eu procurei. O médico me deu encaminhamento e eu procurei fazer. O ideal é fazer os exames preventivos a partir dos 45 anos, porque o câncer de próstata é o segundo mais frequente entre os homens. Um a cada seis é portador da doença. Por isso, Novembro foi escolhido como o mês de conscientização sobre o câncer de próstata. Por que Novembro, inicialmente? Novembro, o dia 17 de novembro, é o dia mundial do combate ao câncer de próstata. É uma data que se estabeleceu no mundo todo, que é o despertar da população em relação ao câncer de próstata. Para esclarecer à população do que é a próstata, das doenças da próstata, dos cuidados que você tem que ter, das recomendações que nós damos em relação à proteção, ao diagnóstico precoce, que são as orientações fundamentais que é para o paciente obter um tratamento eficaz, quando ele existir a doença, com o objetivo de curá-lo dessa enfermidade, quando ela estiver presente. A campanha quer motivar a população masculina a fazer os exames preventivos. Este ano, a previsão é que sejam diagnosticados 69 mil novos casos no Brasil, a descoberta de um caso a cada oito minutos, segundo a Sociedade Brasileira de Urologia. O Hospital Ofiloiola é referência no tratamento do câncer em toda a região norte. Dos 850 novos casos de câncer de próstata que devem surgir no Pará até o final de 2014, segundo a Sociedade Brasileira de Urologia, de 50% a 60% devem ser tratados e diagnosticados aqui no hospital. O hospital já está no clima do mês. Cartazes alertam os pacientes sobre a prevenção. O objetivo de você fazer a busca, como você mesmo falou, é você detectar precocemente. Não tem um remédio, ou um exame, ou uma vacina que você faça para não ter o câncer. O segredo disso tudo é detectar precocemente a doença. Então o grande segredo dessas campanhas é exatamente esse. É você fazer o diagnóstico precoce da enfermidade que possibilite o tratamento curativo ao paciente. Quando diagnosticada, precocemente as chances de cura da doença são de 90%. Este foi o caso de seu Carlos. Seguiu o tratamento completo e há 5 anos está curado. Hoje ele deixa o alerta. Procuro o médico urologista, fazer os exames. PSA, porque tem muitos que tem vergonha de fazer o toque retal, mas que é o mais eficaz. Eu também tinha esse preconceito, mas aí foi constatado que eu estava e tive que fazer tudo de novo. Fazer uma biópsia, fazer o toque retal, fazer tudo, mas graças a Deus está tudo bem. Que todos procurem fazer. Que deixem de lado esse preconceito e façam o toque retal. E por falar em novembro azul, a TV Nazaré exibe neste sábado a partir das 10 horas da manhã uma entrevista com o urologista Ricardo Tuma sobre o câncer de próstata e o novembro azul. Ele é o coordenador do Centro de Urologia do Hospital Firloiola. O programa Diálogo Aberto é apresentado pelo jornalista Eduardo Sobral e vai ao ar todas as segundas e quintas-feiras, a partir das 3 horas da tarde. O programa é retransmitido aos sábados e domingos, às 10 horas da manhã. E ainda falando sobre a parte, aliás, ainda falando sobre saúde, a partir deste final de semana, o Ministério da Saúde inicia a campanha nacional de combate à febre chikungunya. Com o slogan, o perigo aumentou e a responsabilidade de todos também, serão divulgadas informações para combater a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue e da chikungunya. No Brasil, até o momento, já foram registrados mais de 820 casos de febre chikungunya. Já no Pará, foram registrados mais de 30 casos da doença. No país, a única instituição responsável por analisar e diagnosticar a doença é o Instituto Evandro Chagas. O estado do Pará já tem 8 casos confirmados de febre chikungunya. E de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, nenhum dos casos foi originado aqui no estado. Carolina Guimarães tem mais informações. Aqui no estado, foram confirmados 8 casos de febre de chikungunya. E para falar sobre essa doença, está aqui ao meu lado a Socorro Azevedo, ela é médica e pesquisadora. Doutora, primeiro, o que é essa doença? A febre de chikungunya é uma doença que é causada por um vírus também, o vírus chamado chikungunya, que é um vírus muito semelhante a um que nós já conhecemos aqui na região amazônica, que é o vírus maiaro. Quais são os sintomas? Tem algum sintoma que se assemelha a uma outra doença? Então, nos primeiros dias, como todo quadro viral, né, virose, ele se assemelha a outras doenças e pode se confundir, por exemplo, com o dengue, né? Onde, inicialmente, o paciente vai ter dor, febre, pode ter outros sintomas específicos, como dor de cabeça, mal-estar, falta de apetite. Porém, o que chama a atenção no chikungunya é a dor intensa que ocorre nas articulações, nas juntas, e também, ocasionalmente, pode ocorrer, em mais de 50% dos casos, ocorre o aparecimento de manchas, de exantema, como também ocorre no dengue. E como é feito o diagnóstico dessa doença? Então, primeiramente, há que se haver a suspeita do caso. Para isso, existe, né, está amplamente divulgada pelo Ministério da Saúde, quais são os casos que se enquadram na suspeita. É todo o caso que está vindo de uma área onde já há transmissão desse vírus estabelecida, que aqui nas Américas nós já temos, né, alguns países, e no Brasil também. Nós já temos casos autóctones na Bahia, no Amapá, em Minas e Mato Grosso do Sul. Então, pessoas oriundas desses locais, de fora ou de dentro do país, dessas localidades que eu mencionei, que apresentem febre há pelo menos uma semana, e que apresentem dor articular ou qualquer outro sintoma inespecífico, devem procurar o atendimento, porque pode ser um caso provável de chikungunya. Agora, são oito casos confirmados aqui no Estado. É um número alto para uma região que não tem esse vírus, né? Então, o que ocorre? Todos esses oito casos, como eu disse, são casos ditos importados. O que isso significa dizer? Que essas pessoas estavam aqui no momento da detecção, né, do diagnóstico, sendo ou não paraenses, mas que adquiriram infecção num outro local, não aqui no Estado. E por que isso ocorre? Por conta do nosso fluxo, né, o trânsito, principalmente o aéreo. E nós tivemos agora uma situação bem peculiar, que foi o nosso sírio, né, onde muitas pessoas estiveram na região. Então, isso tudo propicia esse fluxo de pessoas, propicia que a gente detecte aqui na região casos, até o momento, que adquiriram em outros locais, não aqui no Estado, por enquanto. Agora, essa é uma doença grave, como é o tratamento dela? Então, o tratamento dessa doença, como a grande maioria das outras viroses, é de suporte, que a gente chama, né? Deve-se tratar a febre e a dor, principalmente, né? Há que se tomaram cuidado de afastar a possibilidade de ser dengue, porque algumas medicações são contraindicadas na suspeita de dengue, principalmente os derivados e o próprio AS e ainda os anti-inflamatórios. E depois deve-se acompanhar o caso, principalmente aqueles que tenderem a persistir com esses sintomas, principalmente os articulares. Muito obrigada, doutora, por suas informações. Nós acabamos de conversar com a médica e pesquisadora Socorro Azevedo. É importante, então, ficar atento aos sintomas dessa doença. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. A Agência Nacional de Saúde Suplementar suspendeu a venda de 65 planos de saúde de 16 operadoras. As empresas foram suspensas por desrespeito aos prazos máximos de atendimento e por negativas indevidas de cobertura. Desde o início do programa de monitoramento, já foram suspensas as vendas de 1.017 planos de 142 operadoras. Outros 847 planos voltaram a ser comercializados depois de comprovadas melhorias no atendimento. São punidas com a suspensão da venda todas as operadoras que atingiram por dois trimestres consecutivos um índice de reclamação superior a 75% da média do setor apurado pela Agência Nacional de Saúde. Amanhã, 14 de novembro, se comemora o Dia do Diabetes. Considerada uma doença silenciosa, ela acomete cerca de 10% da população. Na entrevista de hoje, vamos saber os sintomas do diabetes e os cuidados necessários para controlar a doença. Não é isso, Patrícia? É isso mesmo, Marcos. Nós estamos recebendo aqui o endocrinologista Francisco Pedrosa que vai explicar pra gente tudo sobre essa doença e sobre o controle, não é, doutor? Antes da gente começar a conversar, eu quero lembrar a você que está em casa que o telefone pra participar conosco é o 4006-9211. Doutor, o que é exatamente o diabetes? Como ele se manifesta na vida da pessoa? O diabetes, na realidade, é o açúcar alto no sangue, que é a glicose. Então, assim como o carro tem a gasolina pra se locomover, o nosso organismo é uma máquina e precisa de gasolina também. E no caso do diabético, essa gasolina não está sendo queimada, esse açúcar não está sendo queimado. Por isso, ficar alto não sai caracterizando diabetes. E causa sintomas? Quais são os principais sinais que a pessoa deve observar? É, o que chama atenção no diabetes, devido a esse açúcar alto e o organismo tentar eliminar esse excesso de açúcar, o que chama atenção é você começar a urinar mais de duas, três vezes à noite, quando você começa a ter emagrecimento, quando você começa a ter dificuldade na relação sexual com a sua esposa, quando você começa a ter a boca seca, cansaço. Mas o que chama mais atenção mesmo é o sintoma de você se levantar à noite pra urinar. Então, o normal é você urinar uma, no máximo duas vezes à noite. A partir do momento que você começa a urinar mais de duas, três vezes, é bom você fazer o exame de glicose, que é um exame simples, e você vai detectar essa doença precocemente. E o que causa, doutor, o diabetes? É, o diabetes, na época do meu avô, ele morreu cego e em coma, sem as duas pernas, por conta de diabetes. Então, na época do meu avô, o diabetes era uma doença muito perigosa. Hoje, o paciente que é perigoso. Então, a doença não é mais, porque estão falando até em cura de diabetes, estão falando até em controle dessa doença. Então, hoje, o que vai diferenciar vai ser o seu tratamento. É eu que quero me cuidar, eu que quero me tratar. Mas, se você não tratar dessa doença apropriadamente, com os cuidados devidos, aí tem o risco de esse açúcar corroer seu organismo, e aí vem as complicações. No olho, o risco de você ficar cego. Nos rins, deterioração desse rim, você fazer hemodiálise. A principal causa de morte do diabético, o que é? Não é o diabetes. O diabetes não mata ninguém. O problema é que o diabetes tem umas amizades com outros elementos que não são agradáveis. É aquela história que o pessoal fala, ah, esse menino, essa tua amizade não serve. Então, o diabetes tem amizade com colesterol, com triglicerídeo, com hipertensão, com obesidade. Então, são doenças que, juntos, vai detonando o organismo da pessoa. E a principal causa de morte do diabético é o coração. É o órgão que sofre mais com essa doença. Então, se você não se hidratar, ao longo do exame, tem esse risco. Você tem um infarto, um colapso, tem um derrame, tem uma trombose, perdeu um pé, uma complicação dessa doença. A gente já tem uma pergunta, doutor, do Aurélio, de Parintins. Ele quer saber, justamente, qual é a relação entre o diabetes e a amputação de membros. É, o diabetes, ele, com o açúcar alto do sangue, o nosso organismo, ele tem a circulação dos membros inferiores, da perna e do pé. Então, com esse açúcar, por muito tempo, elevado no seu organismo, ele vai entupindo esses vasos. Então, você não tem uma boa defesa desse membro inferior, da sua perna e do seu pé. E, com isso, daí, qualquer ferimento no seu pé, você não vai ter uma boa defesa, você não vai ter uma boa cicatrização. E essa cicatrização defeituosa tem risco de você ter uma gangreno, uma infecção mais acentuada, e, com isso, você perdeu um dedo, uma perna, um pé. Mas é importante frisar que esses problemas de circulação, eles, geralmente, acontecem depois de 12, 14 anos de diabetes, não é de imediato. Então, tem muito paciente diabético que descobriu agora, ah, não posso me cortar, senão não vai cicatrizar, vai ter problema, não. Esses problemas circulatórios de cicatrizações, eles vão se manifestar depois de longos anos de doença, sem um controle apropriado. Mas, se você se tratar direitinho da sua doença e esse açúcar estiver normal, você vai morrer com o seu pé lá, sem risco de amputações. Certo. Uma outra pergunta, doutor, do João, aqui de Belém. Ele diz que foi ao banheiro e, a urinar, percebeu depois o aparecimento de formiga na urina dele. Isso tem uma relação com o diabetes? Tem. Isso, inclusive, tem algumas histórias, por exemplo, o paciente veio aqui com a gente na casa do diabético, e ele recebeu informações que, quando esse açúcar fica muito alto no sangue, ele começa a urinar o açúcar, né? Então, ele voltou para o interior, chegando lá, ele urinou na mangueira e juntou aquele monte de formiga e ele chegou com a esposa. Corre, corre, mulher, que eu sou diabético, corre, corre. Olha aqui. Ela disse, não, rapaz, isso não é diabetes, isso é formiga que está aí. Ou seja, você tendo o açúcar alto no sangue, você urina açúcar. E se você, por exemplo, à noite, o homem, quando vai fazer xixi no vaso sanitário, ele não tem o costume da mulher de sentar no vaso. E o homem, à noite, como está meio sonolento, assim e tal, ele urina para tudo com o pulo helado. E, com isso, ele está urinando o açúcar. E aí, vem formiga e aí junta e aí confirma. Uma suspeita forte de diabetes aí, no caso, se apareceu formiga no vaso sanitário. Certo. A Maria do Carmo, aqui de Belém, ela quer saber qual é a relação, qual é o nível de açúcar que é adequado no corpo da pessoa. Quando a pessoa deve começar a se preocupar? É, o diabetes, ele é uma lâmpada apagada que, um belo dia, essa lâmpada acende. Então, são três coisas que fazem acender essa lâmpada. Os três P's. Peso, parado e preocupado. Peso, você está acima. Parado, sem atividade física, preocupação, estresse, tensão, faz acender essa lâmpada. Quais são os critérios? Uma pessoa normal, o açúcar da gente é até 99. Tá certo? Passou de 99, já é suspeita de diabetes. Passou de 126, você já passa a ser diabético. Então, você fez o exame, deu 130. Ah, porque foi o sírio, agora eu comi uma maniçoba, deu alterada a minha glicose. Não. Se você não tiver tendência para diabetes, você pode comer a maniçoba toda, que o seu açúcar vai dar abaixo de 99. Se ele já deu 130, acima de 126, você repete. Se esse exame der de novo, igual ou superior a 126, você passa a ser diabético. Mas qual é o controle de um paciente que já é diabético? Ele já sou diabético. Qual é o meu critério para saber se eu estou bem ou não? Se eu tiver com o meu açúcar depois do almoço, duas horas após o almoço, até 180, eu estou bem controlado. Se no jejum o meu açúcar tiver até 120, 130, também eu estou bem controlado. Então, para quem é diabético, são outros parâmetros de quem não é diabético. O Marcos Lima, realmente são muitas perguntas. O Marcos Lima, aqui de Belém, ele quer saber, ele descobriu que tem diabetes e ele quer saber o que vai mudar na vida dele. Que tipo de comportamento, da rotina dele vai ter que ser alterado? Olha, Marcos, hoje em dia o diabético, basicamente, tem uma vida praticamente normal, né? Eu acho que no momento você está anormal. Porque para aparecer o diabetes de você é porque você está parado, não está fazendo atividade física, não está tendo uma alimentação saudável. Mas no momento você está anormal, você vai passar a ser uma pessoa normal agora. Ele tem uma alimentação saudável, balanceada, à base de legumes e verduras, frutas. Eu tenho um amigo meu, que é o doutor Sérgio Luiz, que é endocrinologista. E ele tem uma frase que ele fala o seguinte, fã, fã, fã da Ivete, fã da TV Nazaré, fã. Fã, farinha, arroz e macarrão. Quem é diabético tem que evitar esses alimentos. Farinha, arroz e macarrão. Fã. Aí eu vou comer o quê? Você troca por frutas, melão, melancia, banana, na hora que você vai fazer o seu prato. Então se você se libertar desses alimentos ou diminuir, você vai melhorar muito. Então, Marcos, hoje o diabético tem uma vida praticamente normal. Você tem uma alimentação saudável, você vai fazer uma atividade física e você vai morrer de outra coisa. O mundo não vai desabar em você porque você apareceu diabetes agora. Agora o Jorge, uma última pergunta, doutor. O Jorge de Salinas, ele quer saber se pode confiar nesses equipamentos de farmácia que fazem, que podem medir o açúcar. É o glicosímetro esse aparelho. Olha, Jorge, se esse aparelho estiver calibrado direitinho, com as aferições precisas, é mais fácil o laboratório errar do que aquele aparelho. Porque ele tem tecnologia de última geração. Então aquele é um aparelho que ajuda muito o paciente diabético. Mas geralmente ele é mais utilizado para aquele paciente que usa insulina, que ele tem que ter um controle mais rigoroso. O diabético tipo 2, aquele que já está, que não tem na necessidade do uso de insulina, você pode ter ou não em casa por um controle. Mas a fidelidade dele é inquestionável. Tá certo. Muito obrigada, doutor, pela sua participação aqui conosco. A você, de caso que quiser sugerir temas para as nossas entrevistas, você já sabe, o número é 4006-9211. Marcos. Obrigado, Patrícia. Obrigado, doutor Pedrosa. E amanhã o SESC realizará uma programação com ações educativas e preventivas sobre diabetes aqui em Belém. O objetivo do SESC é sensibilizar a população sobre as formas de prevenção da doença que afeta o metabolismo do corpo e dificulta a transformação da glicose em energia, como foi falado aqui. A feira do SESC Saúde ocorre na cidade, aliás, na unidade SESC DOCA e serão abordados fatores de risco, complicações, consequências, formas de tratamento e prevenção. Na ação, também haverá distribuição de vacinas, massagens e exercícios físicos. O evento é aberto ao público e tem entrada franca. E você acompanha agora a programação, aliás, a previsão do tempo para amanhã aqui na Amazônia. Em Barra do Corda, no Maranhão, o dia deverá ser encoberto e com chuvas em áreas isoladas. A temperatura mínima será de 25 e a máxima de 34 graus. Em breves, no Pará, a sexta-feira deverá ser de pouco sol e muitas nuvens. A temperatura mínima fica em 22 graus e a máxima em 34. E em São Luís, no Maranhão, o tempo fica ensolarado e com possibilidades de nuvens. A temperatura mínima é de 25 e a máxima de 36 graus. A Marinha do Brasil procura garantir a segurança nos rios da Amazônia através de fiscalizações e do trabalho de capacitação. A equipe encontra muitas irregularidades e, com frequência, acontecem acidentes. A equipe de fiscalização circula rotineiramente pela Orla de Belém. Este ano, eles notificaram 72 embarcações sem documentação. 23 foram apreendidas porque sequer estavam inscritas na Capitania dos Portos. As irregularidades são mais comuns em rios distantes, sem portos oficiais. Eu tentei embarcar, mas não permitiram. Eles controlaram. Aqui nessa saída, eles controlaram. Então, eu cheguei, por exemplo, era seis horas da manhã para embarcar às seis e meia. Mas foi suspensa a venda porque estava lotado. Então, nessa viagem, eles controlaram o número de passageiros. Os passageiros também ficam atentos a qualquer sinal de perigo. Todas as viagens que eu fiz foram com segurança, né? Até agora, com segurança, né? A maré, é claro que balança. A gente vê que tem marizia, essa época, vento. Mas, para nós que moramos lá, que precisamos fazer a viagem, é normal. Os acidentes são mais frequentes em períodos como de férias escolares, devido à procura pelas viagens. Nos rios da Amazônia, o acidente mais comum ainda é ocasionado pelo excesso de passageiros. Com a superlotação, a embarcação acaba naufragando. Para se ter noção, de 2012 até 2014, o número deste acidente subiu de 11 para 21%, crescendo de 6 para 13 casos registrados este ano pela Capitania dos Portos. Existe uma pressão das próprias pessoas que vão utilizar a embarcação para que o comandante carreguem mais pessoas do que a embarcação está homologada para carregar. Por só ter aquela embarcação que faz aquele trajeto ou por outros motivos, o que a gente tem informação é que as próprias pessoas que usam a embarcação é que fazem a pressão para que eles incidam nessa contravenção. A Marinha do Brasil garante a segurança da navegação através da Capitania dos Portos. Na Amazônia, além da fiscalização, existe um trabalho de capacitação dos barqueiros. Aqui na cidade de Belém, nós temos uma fiscalização de outurna, ou seja, agora, nesse momento, tem uma equipe fazendo fiscalização aqui na área. E nas outras localidades aqui da nossa área de jurisdição, a gente atua tanto com fiscalização do tráfego aquaviário, ministrando cursos de ensino profissional marítimo, quanto à habilitação das pessoas. A gente procura atuar de maneira... em períodos específicos do ano, de modo que durante o ano a gente consiga atuar em toda a área de jurisdição. O Instituto de Meio Ambiente e Ordenamento Territorial do Amapá informou que a proibição da pesca de 22 espécies de peixes iniciará no dia 15 de novembro e terá duração de quatro meses. A restrição irá ocorrer durante a piracema, que corresponde ao período de reprodução natural dos animais. Os pescadores podem solicitar ao Ministério do Trabalho o seguro-defeso, que é equivalente a um salário mínimo mensal. E você acompanha ainda nesta edição, Pará ainda possui grande número de crianças e adolescentes trabalhando. Coretos, um patrimônio que mantém viva a história de Belém. Voltamos com o Nazaré Notícias, agora falando de emprego. O setor da construção civil se destaca e continua sendo o maior gerador de empregos formais no estado do Pará e em toda a região norte do país. Com base nas informações do Ministério do Trabalho, o Diese divulgou um levantamento que aponta o crescimento de 16% dos empregos gerados na construção civil no período de janeiro a setembro deste ano. Entre estes meses, o estado gerou 94.085 admissões e 74.166 desligamentos, gerando assim um saldo positivo de 19.919 novos postos de trabalho. Segundo o balanço, o estado do Amazonas apresentou a maior perda de empregos formais, com apenas 2.902 novos postos de trabalho, tendo assim saldo negativo entre todos os estados do norte do Brasil. A CEMOB realizou ontem em Belém a Operação Trânsito Seguro na Avenida Augusto Montenegro e na Orla de Icoraci. Ao todo, 67 veículos entre motos e vans foram apreendidos com irregularidades que vão desde licenciamento vencido, motoristas sem habilitação, carros sem condições de trafegabilidade e motos com condutores sem capacete. A operação contou com o apoio da Guarda Municipal de Belém e da Polícia Militar do Pará. Todos os veículos apreendidos na operação foram encaminhados ao pátio de retenção da CEMOB no bairro do Tapanã. E agora vamos falar sobre o combate ao trabalho infantil, uma realidade que infelizmente ainda acontece em muitos países. O Pará é o estado da região norte que possui o maior número de crianças e adolescentes trabalhando. 2,089,087 pessoas. Esse é o número da população de 5 a 17 anos aqui no estado do Pará. Desse total, 200 mil pessoas estão trabalhando. Das crianças de 5 a 9 anos, mais de 12 mil estão ocupadas. Nos sinais de trânsito em Belém é possível ver esses números transformados em pessoas. Mas essa não é uma realidade exclusiva do estado. O estado do Pará é um dos estados da região norte que apresenta os maiores índices de trabalho infantil. Frente a esse contexto, o Brasil, como nação, se comprometeu a erradicar as piores formas de trabalho infantil até 2016 e todas as formas de trabalho infantil até 2020. Diante, porém, de um quadro de redução do ritmo de eliminação, de decréscimo dos índices de trabalho infantil, dificilmente o estado brasileiro, e por via de consequência, o estado do Pará, conseguirá atingir essas metas internacionais. O trabalho infantil é uma violação de direitos e são muitas as ações para combater essa realidade. Essas ações vão desde a prevenção, desde a sensibilização e a conscientização, no sentido de que o trabalho infantil é perverso. Há outras ações também dentro desse plano, ações de atendimento no campo da educação, da assistência social e da saúde para essas crianças e esses adolescentes que estão em situação de trabalho. E há também ações de responsabilização, de punição de todos aqueles que exploram a mão de obra de crianças e adolescentes abaixo dos 16 anos de idade, que é a idade mínima prevista pela Constituição Federal. O Ministério Público do Trabalho realiza ações educativas e também aplica punições para reduzir os números de crianças e adolescentes que trabalham. O Ministério Público do Trabalho atua de maneira preventiva e de maneira repressiva. Preventiva, sensibilizando os atores sociais sobre os malefícios do trabalho infantil e sobre a responsabilidade de cada um deles, Estado, sociedade e família, na erradicação do problema. E assim promove audiências públicas, promove campanhas publicitárias, participa de fóruns de discussão. Além desse lado preventivo, o Ministério Público também atua repressivamente, punindo e responsabilizando todo o particular que explora o trabalho, mas não somente o particular, toda vez que também o poder público não cumpre o seu dever de proteger essas famílias e essas crianças que estão em situação de trabalho. Quem for pego cometendo essa violação de direitos sofrerá algumas punições. Explorar trabalho infantil traz uma série de punições no âmbito administrativo, no âmbito civil e também no âmbito penal. No âmbito administrativo, todo aquele que explora o trabalho de uma criança, que toma o serviço de uma criança ou de um adolescente, pode responder a uma multa que é aplicada pelo auditor fiscal do trabalho. Além dessa responsabilização administrativa, o indivíduo que explora pode também estar sujeito a uma responsabilização civil. Essa responsabilização civil parte de uma indenização, de uma vultosa indenização que é aplicada pela justiça do trabalho. E, paralelamente a essa responsabilização administrativa e civil, em alguns casos, pode-se vislumbrar uma responsabilização penal, toda vez que o trabalho infantil envolver a prática de um crime, como, por exemplo, a exploração sexual comercial, que é crime e também trabalho infantil, pior forma de trabalho infantil. Todos podem fazer parte dessa rede de combate ao trabalho infantil. Para isso, basta denunciar. A sociedade paraense e brasileira, de uma maneira geral, tem de ter em vista que o trabalho infantil é maléfico para a infância. Esse é o primeiro ponto de partida. Conscientizado e sensibilizado em relação aos malefícios do trabalho infantil, a sociedade deve tomar duas posturas. A primeira, denunciar qualquer tipo de exploração do trabalho, discando o número 100, 1-0-0. E ali, então, o indivíduo faz a denúncia que vai ser encaminhada para os órgãos de repressão e atendimento da criança e do adolescente. Mas, não somente denunciando a sociedade, colabora para a radicação do trabalho infantil. Fundamentalmente, também, não comprando produtos ou serviços que são oferecidos por uma criança ou por um adolescente. Fatalmente, se não houver a demanda desse produto, não vai houver a oferta. E, assim, então, a sociedade contribui de maneira efetiva para a radicação do trabalho infantil. E agora, nós vamos falar sobre a educação. Alunos do terceiro ano do Ensino Fundamental de Escolas Municipais e Estaduais das Zonas Urbanas e Rural do Amapá vão participar da Avaliação Nacional de Alfabetização. O exame é realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP, e vai avaliar a qualidade do ensino. E agora, o assunto é arte. Amanhã, no Teatro Margarida Esquiva Zap, em Belém, haverá o show do cantor e compositor Arthur Espíndola. Durante o espetáculo, acontecerá a gravação do primeiro DVD do artista. A apresentação será às 8h30 da noite e terá a participação de Gabi Amarantos e de João Cavalcante, vocalista da banda Casuarina. O show tem a cenografia assinada por Fernando Pessoa e reconstituirá o grande hotel, a Praça da República e o Teatro da Paz. Os coretos dispostos nas praças de Belém são uma característica marcante da capital paraense. Este patrimônio faz parte da história da cidade e se mantém vivo ao longo dos anos. Conheça nesta reportagem a história dos coretos e sua importância no contexto urbanístico da capital paraense. Eles estão presentes nas praças de Belém. Feitos em ferro, os coretos mantêm viva a memória de uma cidade que experimentou as riquezas advindas da borracha. As praças até o início do século XX, fim do século XIX, começo do XX, elas eram apenas grandes áreas abertas, mas não tinham equipamento que nós conhecemos como o que define uma praça. Bancos, coretos, áreas de vegetação, árvores maiores e arbustos, nada disso existia. Começa a existir na transição dos dois séculos. E isso está relacionado, especificamente nesta região, a riqueza relacionada com a borracha. Então, unem-se as duas coisas. Há uma intenção de se inserir no modelo europeu de praças, que já existia na Europa, principalmente em Paris, e isso é permitido pela riqueza que a borracha traz e que faz com que venham essas coisas da Europa. Em 1994, os coretos de Belém passaram por uma restauração. Antes desse momento, eles estavam pintados em preto, mas cartões postais antigos da cidade mostram que eles não tinham essa cor quando foram implantados. Se sabe que eles não eram escuros no início, esses aqui de Belém, embora antes dos anos 90 eles tivessem pintados de preto, grafite, grafite dourado, nessa linha de cores escuras. mas eles foram originalmente em cores mais claras, se tem alguns indícios disso. Pelos estudiosos foram feitas essas avaliações e houve um projeto nos anos 90, 94, 95, que fez toda uma proposta de revisão das cores que então eram usadas. E essas cores é que estão nos coretos mais ou menos fiéis ao projeto que foi feito nos anos 90 atualmente. Os coretos serviam de espaço para a burguesia. Ao longo do tempo foram assumindo outras funções, um espaço de convivência, de apresentar-se ao outro. Eles têm uma função específica, uma função prática, digamos, eles abrigam os espetáculos que são os espetáculos notadamente de bandas. E as pessoas então vão para a praça para serem vistas, para se mostrarem à sociedade e elas vão assistir a esses espetáculos de bandas que são frequentes nas ocasiões festivas, nos fins de semana, em diversas ocasiões. Um espaço que enfrentou o tempo e resistiu, mantendo vivas grandes memórias, mas que necessita de atenção e cuidado. Eles ficaram 100 anos praticamente sem manutenção e se mantiveram com pouquíssimas perdas e depois de 94 eles também têm tido pintura. Não me parece que tenham tido um trabalho mais aprofundado de recuperação. Então, ajudem os coretos a se manter porque eles por si próprios fazem um esforço enorme e se mantém ao máximo. Aí basta o poder público dar uma pequena ajuda. E essas foram as notícias de hoje para dar sugestões de reportagens ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211. Se você quiser rever nossos vídeos acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui e nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Souza